Vem cá, para de bobeira, ela deita aqui Eu sou casado Amor, esqueci minha carteira O que é isso? Não tem nada disso que você tá pensando É isso que você tá pensando, sim Seu marido tá dando em cima de mim Meu bebê Senta aqui, eu vou pegar uma água pra você Senta aqui, meu amor Empregada invejosa Tenta destruir um relacionamento de vários anos Ai amor, não vejo a hora dela nascer Dela não, vai ser menino Não, vai ser Maria Eduarda Não, vai ser Henrique Ai, que preguiça desses dois Bem que ele podia ser só meu, viu Ainda mais agora, tá vindo uma pirralhinha também Aline Oi Nossa, a emoção fica chutando Sente aqui É uma sensação tão boa Ah, deve ser ótimo mesmo Quando você for mãe, você vai entender isso Ah menina, eu tô trazada Eu tenho uma consulta Ai que nojo Ainda me fez pôr a mão nessa barriga Bem que ela podia perder esse neném Eu ia amar Amor, põe a consulta Vai com Deus, viu Tchau Vai mesmo barriguda esquisita Você não sabe o que te espera Eu sempre fui apaixonada por ele Só que ele nunca olhou pra mim Ele parecia enfeitiçado por ela Mas eu não vou aceitar isso assim tão facilmente Eu não desisto E sempre acabo conseguindo o que eu quero Por bem ou por mal Eu só preciso tirar ela do meu caminho Tudo pronto Agora eu só preciso fazer com que ela volte pra casa E me pegue com ele Oi chefe A senhora esqueceu aqui sua carteira com seus documentos Você precisa voltar pra sua consulta Ah, então tá bom Oi, Pedro O que é isso? Você sabe Que eu sempre te achei em gato O que é isso? Vem cá, para de bobeira Ela vem aqui Eu sou casado Amor, eu esqueci minha carteira O que é isso? Não, amor Não é nada disso que você está pensando É isso que você está pensando sim Seu marido está dando em cima de mim Meu bebê Calma Senta aqui Eu vou pegar uma água pra você Senta aqui, meu amor Essa mulher ficou doida Por que você está fazendo isso com a gente? Vamos, vamos Vai ficar tudo bem Feito Se eu não puder ficar com ele Com ela, ele também não fica